A gente vai falando agora sobre economia, gente, porque é o que o índice de inadimplência do comércio de Três Lagoas registrou uma queda nos primeiros meses deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. A gente acompanha a queda da inadimplência numa reportagem da Tati Simon. O número de consumidores que foram incluídos negativamente no SCPC em Três Lagoas teve queda no primeiro semestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento divulgado pela Associação Comercial e Industrial da cidade, nos primeiros seis meses deste ano, 1.484 consumidores três-lagoenses foram incluídos no cadastro negativo. Porém, no mesmo período do ano passado, foram inseridas no sistema 1.601, o que representa uma redução de 7%. Na lista dos mais devedores, homens, solteiros e jovens são os que mais possuem alguma dívida aberta no comércio local. A faixa etária é dos 31 aos 40 anos e rapazes mais novos de 20 a 25 anos de idade. O translagoense tem feito do limão uma verdadeira limonada, que é para dar conta de manter as contas sempre em dia. Mas não está sendo fácil, por conta das altas da inflação e da diminuição do poder de compra. Por outro lado, em outra face dessa história, tem o empresário local, o comerciante que está hoje mais disposto e mais flexível a renegociar as dívidas do consumidor treslagoense. Talvez seja essa a justificativa na redução da inadimplência em Três Lagoas. É o que diz a gerente executiva da Associação Comercial, Patrícia Melo-Gorga. O empresário está aberto a essa negociação e o consumidor pode, em busca do empresário, que o empresário está aberto a essa negociação. Ele está aberto a essa conversa, a essa tratativa para o acerto dessa dívida. Ele sempre está, mas ele entende toda essa dificuldade que vem, que aconteceu nesses dois últimos anos. E hoje ele ainda está aberto, apesar de toda essa retomada. A gente já sabe que hoje a economia já está melhor, mas o empresário sempre esteve com essa mão estendida ao consumidor. Segundo Patrícia Gorga, o momento econômico também é de retomada. Trabalhadores estão com mais crédito e dispostos a gastar mais no comércio local. Se deve ao fortalecimento, à retomada da economia. As pessoas estão conseguindo se fortalecer economicamente, elas estão conseguindo um trabalho, elas estão conseguindo arcar com as suas despesas. Muitos estão vindo aqui em busca de saber das suas dívidas, para poder saudar essas dívidas. Muitos estão conseguindo arcar com as suas despesas de casa e voltando a consumir no comércio local. A gente vê o comércio com um movimento maior. Cada dia mais as pessoas estão andando no nosso comércio, estão consumindo. Gradativamente, esse volume de pessoas no comércio, essa compra no comércio local, ela está sendo melhorada. Apesar da diminuição da inadimplência no comércio, muitos três laguenses acabam admitindo. Estão ainda no vermelho. Vida financeira, lá na casa da senhora, está no azul com as contas tudo em dia, está no vermelho com algum meio? Está no preto e no roxo já. Por quê? Porque as coisas estão subindo demais, né? E o salário? Defasado? Demais. O que está pesando mais? Cartão de crédito, financiamento, aluguel? Mercado. Comida? O básico. O básico. Está no vermelho. Verdade. Verdade. E qual que é o maior vilão na sua realidade? É o cartão de crédito, é algum financiamento? Cartão de crédito e financiamento também. Virou bola de neve? Virou. E aí? Complicado, né? Porque eu estou desempregada desde dezembro do ano passado. Então a gente tem que se virar como pode. Inclusive fazendo bicos com entrega de comida e a gente vai se virando. Está no vermelho. As coisas são tudo caras, né? Tudo caro, mercado caro, gás caro. E o salário mínimo não ajuda. Defasado? Isso, desse jeito. Qual que é o maior vilão na sua casa? Cartão de crédito? Foi algum empréstimo? São realmente as contas do dia a dia? A água e a luz, que é o que mais sobe, né? A água e a luz estão subindo muito. Os vilões acabam sendo as contas básicas, então? Então, as contas básicas que a gente usa. Porque só aumenta, em vez de continuar do mesmo jeito, não. Ele só aumenta. Está vendo que está difícil? Ele só aumenta. Está no vermelho. Com a conta atrasada. O que está pesando? É serviço que não estão conseguindo marchar. Estamos tendo oportunidade de emprego. Em casa você está desempregada? Estou desempregada. A inadimplência estadual encerrou o semestre diferente. O número de consumidores inadimplentes cresceu quase 10% em Mato Grosso do Sul.